Imprevistos que acontecem na estrada, seus lindinhos. Então, estou seguindo aqui, né, no meio do caminho. Deparei com isso aqui, o guincho. Tá puxando um ônibus aí, não sei o que aconteceu, né, porque eu cheguei agora. Mas, aparentemente, não sei se ele encostou aí ou foi fazer uma... Vamos botar o nosso olhar na lista aí. Dá a impressão que ele foi virar a volta e deu ré no mato, né? Porque ele não foi batido, ele tá inteiro. Eu acho que ele foi virar a volta, o motorista, de certa noite, errou na manobra. Ele caiu no valo, tá parecendo isso. Os caras já vão puxar. Cheguei bem na hora aí de remover. Deve ser só uma puxadinha e já sai dali. Gente, desci aqui pra até escovar meu dente. Eu chupei muito chiclete, então não posso cair com o dente assim, né? É, seus lindinhos. Então, estamos aí esperando tirar o ônibus, né? Então, são imprevistos que acontecem. Aqui tá um calor. Deve estar uns 40 graus. O assalto aqui, assalto, assalto. Tá pegando fogo. Os carros estão fazendo desvio por fora. Mas eu nem sei que estrada é essa, né? Que não sou louca de botar o caminhão ali e depois dá um problema e não sai mais. Então, eu tenho que esperar aqui, igual todo mundo normal, né? Não adianta querer procurar atalho. Quem procura atalho, procura trabalho, bota isso na tua cabeça. Quando você for pensar em ir pro atalho. Porque eu já tô cinco anos na estrada e já peguei muito atalho. Só tomei naquele lugar. Então, é complicado esse negócio de atalho. Vocês estão vendo? Ó, os carros estão vindo por ali. Sai lá do outro lado do ônibus, ó. Alguma rua que tem ali. Os carros estão saindo. Um cara já saiu lá com o papel higiênico lá pra lá. Certo? Bateu a dor de barriga. Coitado. Se a fila andar, ele vem correndo. É isso aí. Faz parte da nossa vida, né, meu filho? Parece que é só fotinho e videozinho. Não. É o meu grau. Gente, olha lá. Os motoristas estão correndo. O caminhão estava tudo ali olhando retirar o ônibus. Eles estão correndo. Eu acho que vai liberar um pouco. Então, eu não vou chegar a filmar pra vocês retirando o ônibus. Aqui, ó. É uma polícia. Daí, eu escutei ele falando que parece que tinha outro ônibus aí. Daí, ele foi ajudar. E no fim, eu acho que certo de noite. Às vezes, caiu com a roda ali. Daí, é barranca escorrega. Não sei. Tipo, algo do tipo. Aí, como os motoristas correram, eu também tô com a impressão. Olha lá no final. Olha lá. Os caras lá no final correndo. Olha lá. Olha. Tudo pra ir pro caminhão, ó. Olha lá. Tava tudo aqui. Eles tavam tudo aqui, ó. Vendo. Daí, eles estão agora... Eles acham que vai liberar, mas ele não tirou o cone. Eu sou a primeira a se liberar. Ó, mas tá vindo. Eu vou ligar o caminhão. Ui, tô tremendo aqui. Ó, tá vindo correndo. Ó, tá vindo correndo. Vai liberar. Então, vamos, né? Vamos nessa. É, gente. Vai liberar um pouco a pista. Ó, pra depois liberar, gente. Então, vamos nessa. Gente, passei ali. Os passageiros estavam tudo ali debaixo da árvore. Segundo o pessoal tá falando aí, é que aquele ônibus que tá lá, que eles estão tentando revocar, veio buscar os passageiros de outro que tava quebrado. Vamos supor, quebrou o ônibus que os passageiros estão ali esperando. Aí, aquele que tá ali... Que caiu naquele... Que caiu no acostamento ali, né? Na realidade, ele deu um... É como se o caisca roda aqui desse uma emburcadinha, sabe? Nada grave. Aí, aquele ali veio buscar os passageiros. E daí, certo motorista foi virar a volta ali, não olhou bem pra trás daqui. Querendo ou não, essas coisas grandes, né, gente? O meu aqui é grande. Se a gente não prestar atenção, quando vê, já era. Olha lá. Como a gente... Ó, eu tô na outra faixa. Olha como eu já passo fino do buraco ali, ó. É umas estradas tudo apertadas, né? Olha. Olha só como eu tô passando fino. E olha só como aqui. Eu já tô aqui, olha. Olha. É, assim, é buraco, é tudo. Então, é complicado. Aí, caiu. Os passageiros estão ali esperando tirar. Mas daí, liberou antes. Eu ia filmar pra vocês puxando. Mas não deu, porque daí me liberou a pista antes, né? Então, tá bom. Pelo menos vai dar pra mim almoçar lá, comer o almoço, tomar uma água e seguir viagem. Então, vamos nessa. Acelerando o Transformers aqui. Sempre com cuidado. Coisa boa. A gente tá aqui dentro no arzinho, bem geladinho, né? Ali já parou, já não tava gostando. Aquele calor ali de 40 graus. Já não tava gostando, não, seus ladrinhos. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Segura a pião. Uh! Uh!